Logo cedo, um grupo de jornalistas se reuniu à frente da Fundação Antares para manifestar indignação contra os problemas da emissora. Demissões, jornadas de trabalho e pagamento de salários abaixo do piso da categoria. 7 de outubro é o dia do jornalista, mas esse ano a data não foi motivo de comemoração. Jornalistas de vários veículos de comunicação postaram manifestações nas redes sociais e se vestiram de preto. Mesmo assim, vários compareceram ao Centro Cultural da UAB no Piauí para um café da manhã promovido pela ordem. Depois das palestras, foi anunciado a união dos jornalistas do Piauí, que mais uma vez prestou solidariedade aos colegas da TV Antares. Quem assiste está acostumado a ver a gente falando de greve dos professores, de reivindicação de policiais, mas fica parecendo que a gente não tem as nossas demandas, a gente não tem os nossos problemas, a gente não tem as nossas reivindicações e a gente tem sim. Existem sindicatos que brigam para a questão do concurso público para policiais, para a saúde, para a Secretaria de Educação e a gente não pode brigar para o concurso público para jornalistas. Hoje existem sete jornalistas concursados em todo o governo do Estado e ganhando abaixo do piso da categoria porque não existe um plano de carreira para isso. Nós temos as nossas demandas e eu acho que o movimento surgiu suprapartidário e independente para isso. O café da manhã foi simbólico, foi só para mostrar que nós, UAB, representando a sociedade civil organizada, sem demérito e sem arrogância, nós quisemos dizer que a sociedade preza, respeita e deseja uma imprensa livre. Foi esta a mensagem que a gente quer passar para a sociedade. Sem uma imprensa livre nós não temos democracia, sem respeito às diferenças nós não temos um Estado democrático de direito. Por isso é que os advogados são fundamentais e os jornalistas também. Estas duas precisam sempre caminhar juntas. Os jornalistas que compareceram ao café da manhã oferecido pela UAB confraternizaram, mas também manifestaram insatisfação. A gente está levantando esse movimento para dar uma despertada, acordar a nossa categoria, ajudar os nossos profissionais. A gente tem muitas denúncias de assédio moral, de jornadas extenuentes de trabalho, de gente que recebe abaixo do piso salarial. O que a gente está querendo? A gente percebe que a nossa categoria, infelizmente, embora sempre tenha contribuído para dar voz a vários tipos de enúncias, a vários tipos de injustiças, a gente se fragmentou, os nossos profissionais estão separados e isso tem refletido no movimento sindical. O movimento sindical ficou enfraquecido por causa disso. Então a gente percebeu que sem um sindicato forte, sem uma representatividade forte, a gente não conseguiria resolver os nossos problemas profissionais. O movimento que surge, a União de Jornalistas do Piauí, eu acho que ele pode ajudar muito nesse sentido. Uma das propostas é a gente criar grupos de discussão e debater assuntos que a gente lida diariamente nas redações, conflitos que a gente lida diariamente. Eu acredito que é o momento adequado e o Dia do Jornalista é uma data marcante para que a gente dê esse passo inicial. A gente está valorizando a democracia, a liberdade de imprensa, já que a democracia no Brasil é tão recente, ela precisa, principalmente nesse momento de crise, ela precisa o tempo todo estar sendo discutida para a gente lembrar os momentos que o país já passou de ditadura militar, de repressão. Então o jornalista tem um papel importante nisso, na defesa da liberdade de imprensa e da democracia. Para nós jornalistas que vivemos disso, que tem como profissão e que gostam da sua profissão, é uma data para comemorar e para refletir também. Eu acho que é importante essa reflexão, enquanto profissional, enquanto ser humano, enquanto importância da profissão e da categoria para a sociedade, o jornalista aproveitar esse momento para isso. É uma data de luta, como qualquer classe, a gente também precisa lutar por melhores salários, com mais respeito, com mais dignidade. E estar aqui nesse espaço da UAB, que está sempre de mãos dadas, com todas as categorias, em especial com os jornalistas, é muito bom. A gente fica muito feliz por esse convite aqui hoje.